E aí galera do TV Poker Pro, de volta com o Namira do Pro. Quinto episódio da temporada 3, certo? Temporada 3 com o Luciano Santana, o mais melhor 2. E a gente tinha parado aqui na mão do Azaz. Mas hoje sem enrolação, já vamos para a discussão de Poker logo. Então paramos no Azaz, que ele não sebetou o flop, não sei se você lembrou do episódio de ontem. Ele não sebetou o flop, não conseguiu arrancar mais ficha do DJ Nuts, que deu call no pré-flop de 640, depois ter dado bet de 150, limpe de 150 e por aí vai. Bom, vamos embora então. Só para relembrar, para quem não assistiu ontem, o torneio é do Luciano Santana, o mais melhor 2 é o nick dele, tudo junto, o mais melhor 2 no Poker Stars. Buy-in de 5,50, 20 mil garantido, ele pegou em terceiro lugar, arrumou 2.043 dólares. Certo? Teve um lucro de 2 mil dólares e uns quebrados. Então vamos embora, estamos na mão 62, TVC Azaz, ele está agora 75, 150. O blind, ele tem 10.080 fichas, ou seja, sussa, pode fazer o que quiser com uma pancada de big blind. Valete 2, surte, limpe do DJ Nuts, que foi o cara que limpou o Azaz no episódio de ontem, ele vai lá e fold nesse Valete 2. Show de bola, cara, não tem que completar mesmo. Valete 2 off no small blind é terrível. Não tem muito o que você fazer depois do flop. Você sempre fica numa situação ruim. E batendo o Valete você fica numa situação pior ainda. Então, desnecessário. Valete, ah, vamos ver se a gente vê a mão que o cara limpou aqui. Check, bet, call, check, bet, fold. Não dá pra ver. Bom, Valete 2 off, bet de 450 do Babi SJE1. Bet cheio, né, 3x, o cara tem 11,275 pra trás. Bet cheio, chega no mais melhor fold ao Valete Dama off. Cara, aí eu acho que depende da situação do jogo, depende da dinâmica que tá tendo na mesa. Por exemplo, se esse cara é um cara que abre muito, dá pra gente já começar a pensar em tribetar light ele. Entendeu? Ou seja, soltar 925, 1050, ele call, ele check no flop, ser 1325, ele fold. Se por acaso você não tem nenhuma informação do cara, que é o que a gente tá aparecendo agora, enquanto a gente tá começando esse novo episódio, eu também acho que o fold não é nada mal, não. Pode dar call em posição? Pode, cara. Eu também não acho ruim, não. Qualquer coisa que você jogue no botão ali e contra um cara que tem um stack saudável e você tem um stack saudável, eu nunca vou achar ruim. É claro que a gente sempre tenta jogar a mão pra frente, o máximo pra frente possível, a gente consegue ganhar sem acertar, só no bet. Mas também não acho ruim, dar call em posição. Rei e dama, ah, vamos ver se a gente vê a mão do valete dama. Bet 450, não, todo mundo foldou. Então, rei e dama, off, todo mundo foldou. Mini raise do race, tribet do mais melhor. Gosto também. Mini raise de 300, tribet de 780. Ou seja, posição contra um stack saudável, jogando pra frente. Show de bola. E o cara call de 780, check, e aí, aí não. Aí não pode dar bet, não pode dar check. Tem que dar bet. Ou tá jogando pra acertar o rei e dama? Jogando pra acertar o rei e dama, tá jogando que nem o cara. Concorda? Não adianta, a gente não joga desse jeito, bicho. O cara check, você lá, 1.125. Ah, mas a cara, e se o cara estoura? Fold. Fold, mas normalmente o cara não estoura, ele dá fold. Aí bate um 9. Aí o cara 150. 450. Aí eu gosto. Aí o cara call. Aí bate a dama, check. Aí mil. Aí fold. Eu gosto desde que você tivesse betado... Primeiro, eu acho que mil é pouco. Dá pra betar uns 1.625, 1.525. Com a dama ou sem a dama, certo? O que você não pode fazer é não bater a dama e check, porque ele tava dando raise no cara por causa da broca do valete. Aí não, né? Então você bate um 3, por exemplo. Dobra o 3. O cara check, 1.625. Bate a dama. O cara check, 1.625. Mas não é imperdoável o flop check, check, tá? Isso não pode evolucionar. Você não tribetou o cara pra jogar pós-flop em posição com agressividade? Tem que betar o flop. Quando você não beta o flop? Quando você acerta alguma coisa. Não quando você não beta. Quando você pode não betar o flop? Quando você acerta alguma coisa. Certo? Porque aí você vai controlar o pote. Aí você vai ver o que vai acontecer. Você vai slowplayar se você acertar forte. Aí é outra história. Agora não acertou, tá? É bet. Não tem. Posição é bet. Então, beleza. Asi2 off. Não tem o porquê de não abrir. Tem que abrir, eu acho. Chegou aqui no hijack, tem que abrir de Asi2 off. Ainda mais uma mesa fácil assim. 5 e 4 suitor. Tem que abrir. Não dá pra não abrir esse 5 e 4 suitor também. Com esse stack e os blinds nenhum apertado. Não tem nenhum blind cometer. Então, eu abriria. Agora, se eu abrisse o Asi2, talvez eu não abriria o 5 e 4. Se eu não abrisse o Asi2, com certeza eu abriria o 5 e 4. E pode ser que eu abriria os dois. Sem problema. 4 e 2 fold. Rei e dama. Não gosto desse rei e dama, velho. Não curto. Call do TG mais um. Bet do TG cheio de 3x. Call do TG mais um de 450. Rei e dama off. Não vejo que situação você pode estar bem, cara. Saca? Aí call do outro cara lá do DJ Nuts. Flop King High. Bet 600. Fold. 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 Não gosto. Não importa se acertou o rei ou não. Dane-se. Não tem nada a ver. A gente não joga poker orientado pelo resultado. A gente joga poker para fazer a melhor jogada. Esse call de rei e dama do TG mais um, tudo bem. O cara lá estava de as valete, estava de as dama, estava do que for. Não importa. No médio e longo prazo, eu acho que é ruim se você der esse call de UTG mais um de rei e dama off. Mesmo o cara tendo um bom stack, você tendo um bom stack. Beleza? 5 e 2. Par de 8. 5 e 2 não teve nada? Par de 8. Fold, fold, fold. Tomou o walk do par de 8. Nada. 6 e 3, nada. Palete 8, nada. 5 e 7 de espada, nada. E não abre, abriu. Abriu 455, tomou volta de 1.200, fold. Show de bola. É isso aí. Esse é o joguinho. Limpe, limpe, limpe de 200 e você de 10 e dama off. Perfeito. Não tem que dar limpe mesmo de 10 e dama off. E por que não tem que dar limpe de 10 e dama off? Primeiro porque é um nojo de cara. Segundo, porque tem um cara aqui que deu limpe com 2.350 para trás. O cara tem 10 BB. O outro cara tem 30 BB. Então, a gente não viu esses caras aqui limparem. Certo? Está certo que o limpe do cara que tem 10 BB só pode ser ruim. Não tem como ser bom. Porque tem um limpe do lado dele, ele com 10 BB, ele foi lá e limpou também. O cara não limpa de as asas desse jeito. Se limpa é ruim. Não pode limpar de as asas desse jeito. E você estourar agora 750, já não é mais aquela situação que eu estava falando no outro programa, no começo. Que é você pressionar o limpe. Porque agora não tem mais pressão de limpe. O cara tem 10 BB para trás. Se você pressionar o limpe, o cara vai estourar e você vai ter que dar call de 10 e dama off. Então, e aí, ah não, e limpe para ver o flop e 10 e dama off? Não, cara. Limpe para ver o flop é só se a gente tem um plano muito bem armado. Quando é um plano muito bem armado? Par de 5, par de 7, middle pair e par pequeno. Pode ter, existem situações em que o limpe, na minha opinião, é bom. E, ou o call em posição é bom. O 10 e dama off não é uma dessas situações. Bom, só para a gente ver a ação aqui que aconteceu. Limpe lá também do cara. Flop 8, 8, rei. Check, bet 1000. Aí o cara limpou, está vendo? O 3, 4, 0, 8, 9, 8. Limpou 200 com 10 BB para trás, 11 BB para trás e foldou. Não existe. Fold, fold, todo mundo fold. O cara que limpou o TG, que não sabemos se é trapping ou não, acabou puxando. 12, 180, par de 5, 480, bet, call, fold, fold, fica ele e o par de 5. As, valete, valete, 600, call, 2, check, 600, fold. Sabe o que eu prefiro, cara? Eu não acho ruim o que você fez, não, você não acha legal. Tipo, você bet nesse flop e na tentativa do cara que está com o stack apertado foldar. Tá bom. Mas o que eu acho que é mais efetivo numa situação dessa, é mais lucrativo, é o seguinte, quando você sobe de o TG ali, você está subindo carregado na cabeça dos outros caras da mesa, certo? Você está subindo de as, rei, as, rei, rei, as, dama, as, valete, por aí vai. Quando bate um flop muito lá em cima desse jeito, normalmente se você realmente está com essas mãos fortes, você vai dar check, certo? Então eu acho que o check assusta mais o cara do que o bet. Nesse caso eu até acho que não foi essa situação, porque eu acho que realmente o cara já tinha, ele call 600 e repete o bet de 600, até tinha. Mas vamos supor que esse cara está com um par de 8, par de 9, ele está na sua frente, certo? Se você se betar se for, você vai estar blefando. Mas é melhor você tentar simular uma situação em que ele fala, cara, ele acertou, né? Porque ele vai dar bet, se ele não tivesse nada, ele vai dar bet. E aí bate valete, valete, as, você fala, meu, se esse cara deu check é porque ele está carregado, entendeu? E aí você tem uma situação daquele float inverso às vezes. Porque tem um cara que é ruim, então você check e o cara vai lá e beta, ele fala assim, ah, acho que o cara acertou, mas vamos ver se ele acertou mesmo. Aí o cara beta. Você vai lá e call com um air. Entendeu? Na expectativa, não é o float tradicional. Na expectativa que o turning rod check, check. Entendeu? O cara fica assustado mesmo. E aí no river você beta, ele folda. Entendeu? Par de 5. Talvez o par de 5 até seja ruim, porque às vezes tem até valor de showdown contra esses caras. Mas às vezes tem 8 e 9 sutas, por exemplo. Entendeu? Bate valete, valete, as, você check. Aí o cara bate pequeno. Você call. E por que você call? Na expectativa que o king rod check, check. Aí turning, check, check. Aí river, você é 1.100. Aí o cara folda. Porque ele fala, cara, é claro, o cara betou do UTG, é claro que ele está carregado com valete, valete, as, tá ligado? E aí acaba puxando uma parada. Não sei se funciona bem no limite mais alto, funciona muito bem isso que eu estou te falando. Que é esse float inverso. Nesse limite, acredito eu que funcione melhor. Porque os caras são piores. Bom, par de 5. Valete 7, 10 e 8. Dama, dama. Bet 800. Call de 800. Call de 800. 3, 4, 10. 5, 600. Call. 9. All in. Call. Part 6. Cara, vamos ver. O cara deu o bet de 4x para a flop, certo? Blind 100 e 200. O cara bet de 4x com 5, 855 para trás. Eu não aconselharia, cara, a dar esse call. Sabe por quê, cara? Na minha opinião é o seguinte. O cara que está com um stack de 5, 800, ele está com 30 BB. 5, 900 para trás. O cara que beta 4x, eu acho que está na cabeça dele que ele não quer largar mais. Porque primeiro que as pessoas nem têm essa noção que nós estamos falando aqui. Quantos BB eu tenho para trás. Os caras não estão nem aí com essas paradas. Entendeu? Então o cara que beta forte, ele acha que a mão dele merece valor. A cabeça do cara que é grosso é isso, entendeu? Então, tipo, eu acho que se você estourar, se você fizer 2 mil, ele vem. Na minha opinião. E aí você podia arrancar tudo. Por consequência do baralho, você acabou arrancando tudo do mesmo jeito. Mas meu medo é que, tipo, ao invés de bater esse flop que bateu, bata as rei 3. E aí o cara consiga te blefar por ter essa tendência de overbet dele. Essa tendência de bets altos. Então eu acho que se tem a chance de a gente estourar e ele dar call, o dama-dama joga bem demais, cara. Não tem como a gente jogar contra esses caras. Difícil acreditar que o cara vai abrir 4x lá do começo com as as ou rei rei, né? O cara blind 100, o cara 800 de as as ou rei rei. Pode ser. E aí a gente perde 6 mil fichas. Como acontece em vários torneios todo dia comigo, pelo menos. Então, como o dama-dama eu acho que joga bem, eu acho que estourar esse dama-dama seria bom. Estourar sim, 2 e 100. Ou até às vezes um all-in mesmo, pra parecer que é mais fraco. Entendeu? Porque o 2 assusta mais. Às vezes o all-in parece que é mais fraco e puxa. E esse call de 800, como tem cara muito grosso nesse limite, você acaba trazendo mais negro. O cara dá call do small blind de 800 ali. Então a gente já fica numa situação não tão confortável de jogar o dama-dama no botão. Porém, não tô condenando o call do botão não, de dama-dama. Não acho grosso nem nada disso. Muito pelo contrário. Eu várias vezes fleto trapping aí no botão pra tentar arrancar mais ficha. A única informação que diverge do que eu faço normalmente é que, como esse cara betou 4x, eu acho que ele abraça. Então eu quero que ele abraça de dama-dama. Essa é a única condição. Mas, pô, jogou certinho. O cara check, bet. Aí o cara foi all-in, né? 5, 600, ficou com 300 pra trás. E aí não vejo por que de foldar no 10, 4, 3, foldar o dama-dama. Foldar é ver fantasma, saca? Começar, ai, o cara, não tem. É call. Call aí, o cara all-in, vai all-in 355. Call, parte 6. Não bate nada, puxamos. E fomos para 18.555 no blind 100, 200. Stack perfeito. Galera, vamos pro primeiro intervalinho. Já, já a gente volta aí. E aí E aí E aí E aí E aí